Fala rapaziada, eu sou o Brânia Mariano e mano, seguinte, hoje eu já gravei um vídeo que foi dando umas surpresas pros cachorros, né? Inclusive eu não sei, nem saiu no canal, se eu não me engano já saiu no canal o vídeo, eu comprei alguns presentes pros cachorros e tudo mais. E a Natália, mano, no caminho de volta eu fiquei pensando, por que eu não faço uma surpresa pra Natália também? Porque assim, pra quem não sabe, eu já tô com a Natália e a gente vai fazer o aniversário de namoro esse mês, mano, a gente vai fazer, se eu não me engano, 4 anos de namoro. Então assim, já estamos aí há bastante tempo namorando e mano, eu vou ver se eu faço uma surpresa pra ela hoje, tá? Então hoje eu vou propor pra ela pra que eu, o resto do dia inteiro, seja agradando ela, com o que ela quiser, mano. Então se ela quiser ir pro Japão agora, a gente vai. Se ela quiser pular de paraquedas agora, a gente pula, entendeu? Eu vou propor pra ela e vamos ver se ela vai gostar, tá? Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like, se inscreve no canal se você não for inscrito, pra você não perder nada do que eu tô postando, tá bom? É isso, rapaziada, vamos propor pra ela aqui, ó. Amor! Ei! Você tá descansando, meu amor, de tarde? Hum? Você tá cansada? Meu Deus, deixa eu te perguntar. Você sabe o que vai acontecer esse mês? O que vai acontecer esse mês? É? A gente vai mudar. A gente vai mudar. O que mais? Não é nada de importante. Que isso, amor? Tô brincando. Você tá brincando comigo, velho? Tô brincando com o meu aniversário de quatro anos de novo. Ah, meu Deus do céu. Quatro anos, amor. Quatro anos. Eu não sei como que eu tô te aguentando durante quatro anos. Eu também. Mas assim, é bastante tempo. E eu queria te dar um presente diferente. Hum? E te dar hoje o presente, gravando o vídeo. Por isso que eu tô gravando. O quê? É o seguinte. Hoje, a partir de agora, tudo o que você quiser, eu vou te dar. Tudo o que você quiser fazer, tudo o que você quiser comer, todo o lugar que você quiser ir. Tudo. O que você pedir, eu vou, tipo, realizar os seus desejos. Durante... Qualquer coisa. Qualquer coisa, amor. Qualquer coisa. E eu sei que você já tava doida pra fazer uma... Eu quero ir no drive-thru. Oxi. Já. Eu acabei de falar que eu vou ceder o que você quiser. E o que você escolhe é ir no drive-thru primeiro? Eu quero comer batatas e milkshakes. Acho que só. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. É bom que a gente dá uma passeada. Depois do drive-thru, eu quero ver o que você vai escolher. E, ó, no final do dia, tem uma surpresa. Outra? Tem uma surpresa e eu não vou falar agora. Nem a galera não sabe o que é a surpresa ainda. É uma surpresa pra você e pra galera, tá? Mas então vamos lá, drive-thru. Vamos cumprir, né? Vamos cumprir o que eu prometi. O dia inteiro agora, eu vou ter que agradar a minha namorada. Bora pro drive-thru. Rapaziada, chegamos no drive-thru. Rapaziada, não, né? Amor. Porque isso aqui importa mais a você mesmo. Chegamos no nosso drive-thru. Você quer? Eu vou querer uma porção de batata com cheddar e bacon. E um milkshake. Um milkshake? Vamos fazer um bebido, por favor. Amor, toma. Sua batata, seu milkshake. Nossa, tá com a cara muito... Olha isso, gente. Não, não deve estar só com a cara, não. Deve estar com gosto bom. Deve estar com tudo bom. Deve estar muito gostoso. E, meu bem, agora pra onde você quer ir? É, agora eu não sei. Acho que agora a gente pode... Será que dá pra parar em algum lugar pra comer? Comer? Quero. Tá bom, a gente para ali então. Você come e já vai pensando. Porque hoje eu tô por sua conta. Se você quiser ir agora pro lado de paraquedas, a gente vai. Eu só não sei se dá pro lado de paraquedas nessa hora, né? Depois que eu comer, a gente pode ir no shopping. Pode ir no shopping. Beleza. Estamos combinados. Rapaziada, é o seguinte. A gente parou o carro aqui pra Natália poder comer e fazer tudo direitinho. Só que aconteceu uma coisa bizarra. É o seguinte. Eu tenho uma câmera de segurança dentro de casa. Aquela que eu mostrei pra vocês em outros vídeos. Eu comprei ela. E ela tem um sensor de movimento. Então, toda vez que detecta um movimento na frente dela, ela me manda uma notificação no meu celular. E a câmera detectou um movimento lá em casa agora. Tipo assim. Ela simplesmente detectou um movimento e disse que tem alguém lá em casa. Só que quando ela detectou esse movimento, ela tinha uma foto do movimento que ela detectou. E quando a gente olhou, não tinha foto de ninguém, velho. Não apareceu ninguém. Então, segura pra mim, amor. Eu vou fazer o seguinte. É muito bizarro. Vamos correr lá. Vamos correr lá em casa e vamos ver porque que teve esse movimento. A gente pode esperar um pouco pra ir pro shopping, amor? Pode, meu bem. A gente vai ter que esperar um pouquinho. A prioridade é lá, porque os cachorros estão lá. Exatamente. Os cachorros estão lá. Assim, todos os nossos equipamentos estão lá. Tá tudo nosso lá. Então, se a câmera detectou um movimento, é porque passou algum movimento da frente dela. Vamos correr lá pra casa. A gente, eu acho que no caminho, eu vou até ligar pro segurança de lá do prédio e pedir ele pra dar uma averiguada, né, nas câmeras. Às vezes, encontra alguém lá, sei lá, ou saindo, ou entrando, alguma movimentação estranha. Porque não faz sentido, mano. Não faz sentido. Como é que a câmera... A câmera, ela fica dentro do meu apartamento, tá, gente? Ela não é a câmera que fica na escada, nem na parte onde outras pessoas podem ter acesso, não. Ela fica dentro do nosso apartamento. Então, assim, meio que ela só detecta o movimento da gente e de pessoas que estão dentro do nosso apartamento. Então, se ela detecta o movimento lá agora, é porque tem alguém lá agora. Entendeu? Então, basicamente, é isso. E é bizarro, né? Porque isso nunca tinha acontecido antes. Nunca, mano. Nunca. Isso nunca aconteceu. Eu já tenho essa câmera tem um tempão. Eu comprei. A gente já levou em viagem e tudo mais. E ela, tipo, nunca detectou o movimento. Porque ninguém nunca entrou lá em casa desse jeito. Entendeu? Então, assim, vamos voltar pra casa rápido. Vamos correr. Eu vou tentar ir o mais rápido possível pra não perder tempo, tá, rapaziada? Beleza, galera. Chegamos em casa. E é o seguinte, amor. Agora, vamos na cautela, tá? Porque a gente não sabe se a pessoa que entrou lá em casa ainda tá lá ou se não tá. Beleza. A gente vai entrar devagar. Não fala alto também. Ela não pode saber que a gente chegou, entendeu? E se ela te pegou alguma coisa lá também? A gente vai pegar na hora, entendeu? Beleza, gente. Entramos aqui no elevador. Agora, basicamente, é a hora de chegar lá. Deixa eu já pegar a chave de casa. Isso se a porta ainda estiver trancada, né? Caraca. Porque se a pessoa entrou, ela conseguiu entrar pela porta. Beleza, gente. Chegamos aqui. A porta tá fechada. É. Será que tá trancada? Oi. Tá trancada. Tá trancada. Será que a pessoa entrou pela porta ou pela janela? Ai, meu Deus do céu. Vou entrar em silêncio, em silêncio. Com muito cuidado. Mamãe, vou tentar abrir com cuidado. Tá trancada, ó. Ué. 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 Não bom de ninguém? Tudo normal. Fecha aí, fecha aí. Pega a chave do lado de fora. Tem alguém aqui em casa? Tem alguém aí? As portas estão fechadas às três. Deixa eu ver no estúdio que tá uma bagunça. Tem alguém aí? Nossa, tudo escuro, mano. Não tô conseguindo ver nada. Mas aqui não tem ninguém, não. Tem alguém aí? Nosso quarto. Tem ninguém. Chefe o banheiro. Não. Tem ninguém aí? Que bizarro, mano. Olha só, galera. A câmera tá bem aqui, tá vendo? Eu fiz uma gambiarra aqui pra colocar em cima desse tripé. E ela ficou desse jeito. E ela fica, olha só. Ela fica apontando exatamente pra entrada ali, pra toda essa parte da sala. Então, ela basicamente... E ela move 360 graus. Eu consigo escutar o que tá acontecendo aqui em casa. Eu consigo falar por ela também. E ela tem visão noturna. Assim, fica muito claro durante o escuro. Então, eu não sei como que ela viu. Inclusive, chegou aqui mensagem pra mim falando que a gente entrou. Chegou a notificação aqui falando que a gente entrou. Não falando que a gente entrou, mas falando que viu e detectou um movimento. Ou seja, quando a gente entrou, ela mandou a mesma mensagem falando que detectou um movimento. Ou seja, se ela tinha mandado essa mensagem de detecção de movimento enquanto a gente tava lá, que alguma coisa passou na frente dela. E outra. Só dela ter mandado essa mensagem, assim que a gente entrou, a gente já sabe que ela não tá estragada. Sim, ela não tá estragada. Ela funciona perfeitamente. Velho, eu tô achando isso estranho. E não são os cachorros, tá, gente? Não são os cães. Até porque os cachorros deles ficam num ângulo aqui. Eu deixei a câmera num ângulo onde ela não pega os cachorros. Então, os cachorros fazendo movimento, movimentando na frente dela, ela não ia capturar, tá? Então, assim, que bizarro, mano. Que bizarro. Ou, sinceramente, atrapalhou até o vídeo que eu tava fazendo com você. Eu tava fazendo um vídeo o dia inteiro te agradando. Aí vai lá e a câmera dá um susto desse na gente. Mas tudo bem. Não tem problema. Outro dia a gente faz. A gente vai fazer aniversário de namoro só dia 7. É, pelo menos você ganhou um milkshake. E uma batata. E uma batata frita. Tava bem gostoso. É, rapaziada. Infelizmente, o vídeo não era pra ser isso. Era pra ser um vídeo, né? Dando muita coisa pra ela hoje, assim. Tudo que ela fosse querer hoje, eu ia acabar dando pra ela. Então, assim, infelizmente, o vídeo foi totalmente interrompido por esse susto que a gente tomou, né? Eu vou dar uma olhadinha de novo. Vou ver as configurações dela. Vou ver por que que ela mandou a notificação de movimento pra mim do nada. Porque era pra ela fazer isso só com movimento, né? E, ó, rapaziada. Lembrando que estamos de mudança. Então, provavelmente, esse mês ainda vamos nos mudar, tá? Então, se preparem porque vai ter vídeo na casa nova. Quer dizer, todos os próximos vídeos vão ser na casa nova. É muito maior. É muito mais bonita. Então, assim, fiquem tranquilos. Vocês vão ver. Aguarde. Fechou? Vou finalizar esse vídeo por aqui, então. Eu faço um outro vídeo entregando a surpresa master pra ela. Que ela nem sabe o que é ainda. Que é o entrega só no final. Mas eu vou guardar, então. E vou falar da surpresa pra ela depois. Em outro vídeo. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Obrigado pra todo mundo que acompanhou. Deixa o like aí. O likezão. Pela intenção, né? E porque, pelo menos, eu vi que não tem ninguém aqui em casa. A não ser que tenha alguém escondido aqui enquanto a gente tá falando. Mas eu acho bem difícil. Enfim. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Um beijo e tchau. Tchau.